Tá gurizada, aí ó, temos de vortas ativas, deixa eu pegar um cabo aqui, deixa eu ver, perdi meu cabo da GoPro, cara, não sei onde é que eu enfiei, então, vou ter que gravar com o celular até eu comprar um cabo, já vou parar na Costa Brava, de certo, ali tem cabo, né, e vamos dar ele de novo, né? Deu de férias, deu de cachaçada, deu de tudo, né, essa virada, ó, eu fiquei muito louco, muito louco, louco melo, tomei demais, cara, demais, todo dia tomando, foi de arrebentar boca do balão, deixa eu ver, filme forte, com saúde, disposição e muita vontade de trabalhar, deixa eu ver, tô agoniadinho já, temos, temos 11 dias, cara, na praia, 11 dias, não foi 4, 5 dias, foi 11, tu é doido, mano, agora vamos dar, tem que faturar, botar pra faturar, faturar, essa aqui, na frente de casa, tá um buracão aqui, olha, aí, meu Deus do céu, tô com pneu murcho, tem que calibrar, tem que regular freio, fazer um monte de coisa, tem que botar água no radiador, mas, é isso, é isso mesmo, não é o que faça, vamos dar, ali, vamos começar mais um ano, a entrada desse posto é ruim, é, a entrada e a saída já é ruim, mas aí, é, vai, só pegar, dá uma paradinha de, boba, tá, ai, 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 agora ela descouro tudo, tá, olha que eles estão, deixa eu mostrar o aparelho, Esse pés tinha pegado reto Esse ar tá meio loucão Tô com medo dele pro gado nada Passando a água da calaca Cinelo branco não vai dar certo No caso até que pode ser que dê Mas viajando não vai dar boa Suja demais Vou ter paciência de tá lavando direto essa baixa Olha como é que tá sujo esse caminhão Pelo amor de Deus Caminhão sem chineleira também É uma porcaria Olha Aquela hora eu parei lá no Manecão Aí os guardas estavam lá e eu dormi aboadinho Só que eu dormi aboadinho até É cinco horas da manhã Meu Deus acordei todo atrapalhado Todo atrasado, agoniado Duas noites É, agora temos aí atrapalhadinho É, deixa eu pegar isso aqui que eu esqueci minha maleta de tomar banho também em casa Só não esqueci da cabeça porque é rodada no corpo Se não, olha Você tá doido Aí, eu ganhei o banézinho lá dos meninos do trecho Tesão Banézinho Não deu tempo que a gente limpar o caminhão por dentro Mas vamos dar agora Que o cotia tá longe ainda E agora são seis e meia Vai dar boa ainda Vai dar só o ouro Bora se botar em busca do carregamento, moço Olha Aça do doutorado da forma Meu Deus do céu Acho que eu vou ter que parar pra pegar uma marmita Bora lá no No Aguaí carregar uma laranjita Lá no Irineu Graças a Deus Vai Dizer Não dá de andar É uma desgraça É um pula-pula, é Ele tá doido, moço Que que foi isso? Não dá de andar de truqueiro Descaminhava, ele pula muito Meu Deus Ai, diz ver ele Eu quero uma paletinha só lá Vamos ver o que que vai acontecer E... Sorte que eu dormi essa noite Essa minha buzina não tá valendo nada Primeira viadinha do ano e nós tá comando Já vamos começar bem Carregar uma laranjinha, subir com madeira Recuperar o dinheiro perdido Porque moço do céu Mas eu gastei nessas fereazinhas que eu fiquei em casa Fiquei onze dias lá na praia com o Março Eu achei que nós subimos na quarta-feira da virada, no caso A virada era de sexta passada, eu subi na quarta Descemos pra praia na quarta E eu achei que eu ia subir no domingo de volta Eu nem levei gopro, não levei nada Se tiver que ser levado a gopro pra fazer umas filmagens na praia Cuida nada Fiquei no ferro Fiquei no celular, fica ruim de fazer O volpro ca bota nas aspas, que se explora do mundo Aeee Aqui é maior Nossa Senhora, eu não tenho mais figa Não, não tem mais nada De tanto que eu bebi E os onze dias, eu sei que não é bonito ficar falando isso Mas olha, os 11 dias que eu fiquei lá, os 11 dias eu fiquei meu, todo dia, todo dia, todo dia. Os únicos dias que eu dei uma controlada foi na terça. Só o acho. E o resto, meu Deus. Mas tava bom. Curti bastante. Aproveitei uma semaninha de férias. Tava precisando. Tudo certo. E vocês, como é que foi a virada de vocês? Ano novo, Natal e coisa alada. Comenta aí como é que foi. Se foi bom, se foi ruim. Se bebeu muito. Se se apaixonou, se não. Nesse ano de 2022, vamos dar. Só progresso. Trabalhar pra conquistar o caminhãozinho, tudo certo. Se Deus quiser, você é no salário. Só tem a tendência, é só crescer. Botar no serviço e botar pra trabalhar, botar pra chupar gasolina. Trabalhar. Mas não tem pra que se trabalhar mesmo. É uma pena, hein? Vamos dar ali. Tchau, obrigado.